Vai, beleza, sai, eu não consigo a porta. Olha isso, de CBM a Rio não é fácil. Esse é demais, dá tamanho da motoca, menino. Jule, vamos fazer uma sequência de RS aí, vamos lá? Em 500 freios, então, ele acelera. A gente não adianta, hein? Levantou, já andou muito. A gente não adianta. A bandoleta embala no ato, a cantor demais, olha a extensão da pista. E ainda viram 50, hein? Virando alta, chulé. Beleza, chulé. O que é que você está tentando fazer a canguru? Tentando, né? Porque lá em cima não saiu nada que eu vi. Levantou, viajou. Vamos lá, Xandinho, escolhe o melhor lugar, hein? Aqui embaixo tem que sair. Vai fazer aqui, então. O que é que você vai fazer aqui? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, já apoiou ali o Xandinho. O Chuleta chegando. Galera, tem que estar os dois apoiados, hein, para concluir a manobra. Tem que apoiar os dois e já conseguiu. Galera, vamos fazer bagulho. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, galera. Vamos lá. Sai daí, rapaz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você não é fogo não, hein, Xandinho. Então segura, hein. Segura, senão você vai ser vaiado. Vamos lá, Xuleta. Xandinho. Xandinho, tá dando um chão, hein, Xuleta. Tá te deixando na chinela, Xuleta. Vamos lá, Xuleta. Não deixa a peteca cair, não. Mostra a peteca que já aprendeu 15 anos e vindo numa motocca, Xuleta. Mostra. Xandinho também tem. Xandinho do céu. Xuleta virou uma viruleta. Você não acredita. Ai, Xuleta. Quero ver, hein. Vai colocar a galera pra passear, Xuleta. Vai. Xixi. Olha isso, galera. Olha a técnica. Olha o domínio. Isso, Xuleta. Se você pode, só a roupa da... Ei, galera. Olha isso, Xuleta. E galera, só para o Xandinho. O Xandinho. Beleza, Xuleta. Merecidíssimo. Vamos lá, Xandinho. A hora que você quiser subir, já pode vir. Beleza, concentra. Eles têm que encontrar. Os dois têm que dar a mão. Beleza. Vamos lá. Cadê o Chico Nazareno? Beleza. 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 O Xandinho. O Xandinho. Valeu. Obrigado, amigo. O Xandinho. 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 O Xandinho.